Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. 37 mil celulares irregulares já foram bloqueados no estado de Goiás e no Distrito Federal, segundo o balanço da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Quem explica essa história pra gente é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro, boa noite pra você. Boa noite, Roberta. Você e a todos que nos assistem, Roberta, é isso mesmo. Esses bloqueios, eles são resultado aí da implementação do projeto celular legal da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que tem o objetivo aí de combater o uso de celulares irregulares, adulterados, extraviados ou roubados e também de inibir, então, o uso de aparelhos não certificados pela própria Anatel nas redes de telecomunicações do Brasil. Então, esses 37 mil celulares irregulares, eles começaram a ser bloqueados aí no último dia 9 de maio, como você falou, no estado de Goiás e também no Distrito Federal, de acordo com o cronograma de implantação aí desse projeto, mas os usuários desses aparelhos irregulares, eles já vêm recebendo mensagens aí, sendo notificados desde fevereiro sobre essas irregularidades. Aparelhos celulares irregulares são aqueles que foram adulterados ou então que não têm a certificação da Anatel. Eles podem causar riscos aos consumidores e também problemas nas transmissões. Agora, desde 2016, Roberto, para finalizar, a Anatel também permite aí que os consumidores solicitem diretamente nas delegacias de polícias dos estados que aderiram a esse projeto o bloqueio de celulares que foram roubados ou extraviados. Roberto, volto com você no estúdio. Está bem, muito obrigado pelas informações. Até mais, João Pedro. O Disque 100 registrou um aumento de mais de 120% nas denúncias de homicídios de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros no ano de 2017 em relação ao ano anterior. Foram mais de 1.700 denúncias de violações de direitos humanos, sendo 193 denúncias de homicídios. Em 2018, até o dia 8 de maio, o serviço registrou 58 casos de mortes de pessoas LGBT. Dessas vítimas, 41 eram travestis. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, reforçou a gravidade destes crimes de ódio e afirmou que a população LGBT é agredida e discriminada por ser aquilo que é. O ministro destacou que este é um exemplo do ódio e intolerância que a sociedade precisa combater. Essa é a semana de combate à LGBTfobia e o governo federal firmou um pacto nacional com 11 estados e municípios para instalar políticas públicas contra este tipo de violência. Os estados que aparecem aí na sua tela se comprometeram a criar conselhos e secretarias para atender esse público e promover ações de conscientização. Eles têm 60 dias para instalar um comitê gestor e mais 45 dias para apresentar um plano de ação. Em 2017, caiu o número de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever. O resultado está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que foi divulgada hoje. Até os 18 anos de idade, José sabia escrever apenas o nome. Lição que aprendeu com a mãe nos intervalos da Lida na Roça, no interior de Pernambuco. Ao chegar a São Paulo, na década de 1980, percebeu a falta que a educação formal fazia. Voltou para a escola, mas a vergonha de não saber ler nem escrever o impediu de seguir adiante. Hoje, quase 33 anos depois, José voltou a frequentar a sala de aula. A leitura, ele já tira de letra. De manhã, Luizinho pega o carrinho e sai pela rua o dia inteiro, vendendo pipoca. A meta agora é escrever perfeitamente. Tudo que eu quero hoje, no momento, é aprender a escrever o que eu preciso, porque me faz falta. O caminho de volta à escola também é seguido por Maria. Criada no interior de Minas Gerais, ela passou a infância trabalhando para ajudar os pais. Casou-se aos 13 anos de idade e antes dos 14 já era mãe. Só agora, depois dos 60 anos de idade, aprendeu a ler e a escrever. Tem muita vontade de aprender a ler a Bíblia. Primeiro, aprender a ler a Bíblia também. E também muitas coisas que a gente quer ler, né? E mais brasileiros estão deixando a situação de analfabetismo. Em 2017, a taxa caiu em todos os grupos etários, para homens e mulheres, e nos grupos de cor ou raça. A queda no número de analfabetos em relação a 2016 foi de cerca de 300 mil pessoas. Em 2017, a taxa de analfabetismo ficou em 7%, uma queda de 0,2 pontos percentuais em comparação a 2016. O percentual de homens que não sabem ler nem escrever caiu de 7,4 para 7,1%. O de mulheres foi de 7 para 6,8%. Entre a população de cor branca, a taxa de analfabetismo saiu de 4,2 para 4%. E entre pretos e pardos, o índice foi de 9,9 para 9,3%. Já entre as pessoas com instrução, a taxa aumentou. Em 2017, 46,1% tinham pelo menos o ensino médio, percentual maior que o registrado em 2016. A meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo no país até 2024. Para isso, o Ministério da Educação oferece apoio técnico e financeiro para que estados e municípios promovam a educação de jovens e adultos. Em 2016, o EJA tinha 3,4 milhões de inscritos. Em 2017, o número de matriculados subiu para 3,6 milhões de inscritos. Além do EJA, o Ministério também trabalha com outros órgãos públicos para atender as especificidades de quem ainda não sabe ler nem escrever. Como é que fomenta a formação específica para atender esses públicos? É um conjunto, um material didático para a permanência ser feita e os livros atenderem a esse perfil de jovens e adultos. Então, toda uma política integrada, que ao longo dos anos, vem sendo feito um atendimento que induz técnica e financeiramente às redes municipais e estaduais para que essa oferta seja feita de qualidade. Estou muito feliz com a escola, com os professores e com a equipe, com os companheiros de sala, que são todos maravilhosos. Todo mundo tem vontade de aprender. Uma correção à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que trouxe os dados da queda do analfabetismo, é conhecida como PNAD Contínua. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.